Salve meus lindos, pra quem não me conhece, eu sou o Shigo e pra quem me conhece, eu também sou o Shigo, beleza? Hoje pra vocês é o gameplay brabíssimo do Joseph Joestar, o primeiro Monovo Volibir Challenge nessa seasonzinha. Ele pegou o Challenge Volibir AP no top, beleza? Então vamos ver esse minão em ação, ver o que ele tem pra você pra gente. E o melhor de tudo, ele estar enfrentando o nosso queridíssimo P-Jack, beleza? Rapaziada, seguinte, eu tenho um canal de gameplay chamado Hora do Shigo e lá tem uma gameplay minha contra o Joseph Joestar. Então se você quiser assistir, vai estar no primeiro link no comentário fixado, beleza? Então vai lá, se inscreve, deixa o like no meu canal de gameplay porque me ajuda muito, fechou? Chegou na área, eu mesmo próprio, bora de dali aqui no Deregredalho, Deregredalho. O Joseph normalmente começa com o E, né? Ele também aqui de pressa de ataque, pressa de espírito, de espiritualidade até a morte, inabalável e ventos revigorantes. Já começou aqui farmando os três minions iniciais, beleza? Ele sabe que o Pidgeas não deu list, né? Repara que ele só quis pegar a experiência do minion ali, porque não dava pra ele pegar, né? Olha, tá bom, né? Ele sabia que o Pidgeas ia provavelmente tacar reto. E o Pidgeas ia pegar dois logo mais, tá? Ele tá aproveitando agora o shield, né? Vai dar um postezinho na rota, beleza? Ele usa muito bem esse shield do E, tá bom? Muito bem mesmo. Ok, não vai pegar. Ele só quer puxar esse wave mais rápido possível, né, cara? Agora ele vai usar o shield, beleza? Vai usar o shieldzinho do E, né? O Pidge BAP, pra quem não sabe como funciona ele, né, cara? Por causa da passiva dele, ele funciona muito bem. Dá muito dano, né? E ele consegue praticamente explodir alguém se ele acertar o QE, beleza? Eu já consegui esse primeiro push, mas o Pidgeas conseguiu frizzar o wave. Já que precisa só frizzar essa wave, não sei por que ele tá puxando aqui. Não é muito interessante essa ideia de puxar aqui, não, cara. Tem que tomar cuidado, porque o Rengar pode estar pela topside, né? Vamos ver aqui. Ó, vai usar de novo o shield. Beleza. Será que vai rolar um QE no Pidgeas, cara? Isso aqui é deles, cara. Isso aqui é deles. Já deu um flashzão. Mas o Verão pegou, mas pá, deu bom. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Deu bom, deu bom. Deu bom demais, cara. Já deu ali um flashzão, né? Na boca do... Do Rengar. E também, rapaziada, é... Esqueci, cara. Ah, tá. A parada do Volibear AP, cara, é o seguinte. O E dele, se você dá o E de cara, você tem a animação dele levantando a mão. Mas, se você der o E, enquanto você estiver com QE ativo, você não levanta a mão. Então, acaba sendo impossível o cara saber qual foi o momento que você tá dando o E. Beleza? E o E demora um tempo pra explodir, não? Acho que dois segundos, mais ou menos. Então, o combo dele seria o quê? Você vai dar o QE de vôlei. Aí, se você achar que o cara vai conseguir escapar, tu vai dar o E um pouquinho antes e depois... Um pouquinho antes, né? Aí, quando você der o E um pouquinho antes, você vai dar o QE? Você vai dar o flash pra dar o stun. Aí vai dar o tempo do E explodir. Aí tu vai dar o combaço, né? Beleza? Ó, não consegui usar o shield agora. Nossa, o Pidgeas machucou. Ok, bom dano do Pidgeas. É, tomou muito dano agora. Ó, muito dano e... Spaw, o Joseph mata. Nossa, ó... Deixa eu voltar aqui um pouquinho, rapaziada. Olha o dano, cara. Ó, o Pidgeas tá full life, mano. O Pidgeas tá full life. Ó, deu o W. Certo, ó. Ó, acertou, ó. Ele errou o E ainda, mas foi só o segundo W. Se ele acerta esse E, ele mata, pô. Né? Porque o segundo W, ele é duro, cara. Olha aqui, ó. Segundo W, ó. 179 de dano, cara. Né? Fora que o Vole recupera a vida. E fora a passivazinha ali também, né? E tem também aqui o Press Attack. Então, cara, olha isso, mano. Uma paulada do Joseph ali. Muito, muito dano. Vou usar o shield. O E dele, né? Se ele entra onde o E bate, ele ganha o shield. Aqui consegui um bom W. Nossa, ele acabou errando. Ele acabou errando ali. O E. Que bom que ele pega 6 agora. Só que o Pijas também tem 6 e o Pijas tem... Nossa, não, pera aí. Olha isso aqui, velho. Muito, muito dano. Muito dano, cara. Olha isso, velho, ó. Olha isso, rapaziada. Ó, o Pijas consegue acertar aqui, ó. E flecha. Só que antes do W do Pijas. O Joseph usa. Sensacional, cara. Sensacional. Só não consegui entender por que que o... Por que que o Joseph não ficou... Não tomou stand do W, né? Vocês perceberam? Ele conseguiu ainda dar o E. Ok, legal. Mas muito dano aí. E solou o Pijas, né? Solou o Pijas sem usar o Ignite. Fechou agora a botas Ionianas ali de first, né? Dá um CDR maneiro. Também dá uma redução aqui do flash. Então o flash do Joseph sempre vai voltar primeiro do que com o cara que ele flechar na cara. Então essa é a vantagem também. Beleza. Vou dizer assim, que sempre o Joseph tem a flash, ele vai flechar na cara do Pijas. O Pijas vai responder flechando também pra não morrer. Mas o próximo flash, o flash do Joseph vai estar 30 segundos antes do Pijas. Por mais que ele tenha usado o flash antes do que o Pijas. Deu pra sacar? Maneiro, né? Beleza, muito dano. Nossa senhora, entrou bem, entrou bem. Muito dano o Joseph dá, cara. Muito dano, velho. Vai puxando aqui mais uma wave. Vai martelando aqui essa torre do top. Toma. Ó, o Biegão fez um triple, hein? Ok, o Pijas vai ter us. Tem que tomar cuidado. É. Nossa, mano. Olha um dano do Volibia, cara. É sobre isso, rapaziada. É justamente sobre isso. Se é bem sério, eu nem sei se tá... Ó, o Pijas vai ter uma dive agora. Ó, o Joseph vai ultar primeiro. Sabia. Pra poder neutralizar a torre, acabou. Pijas morto, cara. Então, tipo, olha esse dano, cara. Olha esse dano que absurdo, velho. Nossa, mas aí o W do Ringer é roubado, né, velho. O W dele volta? Ah, não deu tempo. É que aqui, ó. Eu não volto muito, mas eu acho que seja muito importante. Cara, aqui ele já não jogou tão bem. É que na real também era uma situação difícil, né, cara. É que na real... É. Não sei o que dá pra ter feito diferente aqui, na real. É, na real não tinha muito o que fazer, né, cara. Não tinha muito o que fazer. Aí ele usou o combo que deu pra usar. Porque o Ringer, ele se cura baseado na quantidade de danos que ele tomou nos últimos segundos. Só que o combo do Volibir é isso. Não tinha o que ele guardar ali, tá ligado? Talvez guardar o quê? Mas nem estunar, né. Então, complicado. É uma situação complicada. E se talvez o Ringer não flechasse ele, as skills dele teriam voltado. E talvez o Joseph conseguia matar também o Ringer. Mas abrindo vocês, galera, nem que assistiu o vídeo até aqui, mano. Comenta aí nos comentários. Volibir azul, beleza? Comenta mesmo, pô. Não esquece não. Comenta. Porque, pô, isso ajuda muito no engajamento. E eu sabia que você assistiu o vídeo até aqui, beleza? E eu vou postar todos os comentários também. Acho que não pega, não pega? Pega. Nossa, o Pijas desviou muito bem do E dele. O Pijas desviou muito bem, desviou pra frente, né. Mas agora o Pijas morreu. Nossa, não morreu. Nossa, Joseph, Joseph, Joseph. No limite, no pó da rabiola ali. Mas Joseph já fechou aqui agora o olhar segues tudo. Eu tô curioso pra saber se ele vai fechar o Cria-Fendas. Ou se ele vai pra dentro de Nashon. Mas acho que deve fechar o Cria-Fendas, né. Vamos ver. Tem aqui também um Lacre Sombrio, né, na mão. O Lacre Sombrio é bem interessante, né. Pelo status que ele dá. A vizinha, pá. É um statusinho bacana. É um item barato, né. Um item honesto também. E ele escala legal também, né. Porque cada kill aqui que ele pega, cada kill que ele pega, ele ganha 4 colegiabilidade, né. Então, bem interessante. Opa. Ih, Pijas tem até Flash, tá. Toma, toma outro. Aí já era. Aquele abraço, Pijas. Aquele abraço. Não é possível que o Joseph normalmente ele goste de ultar primeiro e depois dar o combasso dele. Até porque se o cara flecha, ele consegue chegar no cara com Q, né. Já se ele inicia com o combo, o cara pode flechar a ult dele. Entende? Não deu pra entender muito bem o que eu expliquei, né, cara. Mas é isso aí, rapaziada. Por hoje vai ficar isso aí, mas... Em outro momento, talvez eu explique um pouco melhor. Fechou? Ó, o Joseph é o rei do... Mano, o Joseph é o cara do split, mano. Tu não... Tu vê ele saindo do top vai ser praticamente impossível. Ele deve dar a roubada no Jamba. Deixa ele entrar e ele não ir ali pro Red. É, porque a Kali pode subir, né, cara. É perigoso ele descer ali pro Red. Quebrou a decisão mesmo. Ó, só que a Kali tá miada. Aqui é perigoso ele continuar. Ele não poderia estar nessa T2. Fechar esse T2 aqui, não pode. Tá? A Kali miou. E é provável que o Renga venha direto do Red pra ir. É. Aqui foi over. Aqui foi over. Deve ser até mate alguém, mas foi over. É. Aqui foi o overzinho, felizmente o time dele não vai conseguir fazer nada com isso. Mas ali foi over. Aqui a Kali miou. E enfim. Pedia até o Renga chegar ali, né. Vamos ver aqui. O meu Deus acabou de pegar challenge, né, de Gold e B. Vale lembrar isso também, tá, rapaziada? Vai martelando aqui a T2, ó. Já vai dar 600 de Gold aí, mano. Ó, 6 centímetros. Vem, 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 vem. Ai, muah! Delícia, delícia, delícia. 6 centímetros na conta. Ó, e já tá aqui na T3, pô. O cara não para. É o rei do Split, filho. Ó. Toma, pum, 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 pum. Acho que vai dar pra levar não, hein. Mas martelou gostosinha essa T3, hein, filho. Vai virar, vai? Vai. Cara, olha o dano disso, brother. Olha o dano disso, rapaziada. Não, não é preciso que ele vai matar o Miguel. Se ele acertasse, ele matava ainda, velho. Olha o dano disso, cara. Ele vai morrer agora, mas tá bom. É. Então eu falo pra vocês, cara, o que vai ter de gente aí jogando de Volibear AP Top logo mais. Eu não sei muito bem o que cuntera o Volibear. Eu sei que o Joseph, ele banha o Jax, né. Então eu acho que talvez o Jax cuntere o quê do Volibear. Ah, o time inimigo se rendeu, rapaziada. Covardes! Como eu tava finalizando aqui, como eu tava dizendo, né. Eu acho que o quê do Volibear, ele conta como um alto ataque. Então, por isso, o E do Jax deve cancelar o quê do Volibear. Mas não tenho certeza, acredito que sim. Mas então é isso aí, meus idones e idonas. Espero de coração que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, vocês se inscreveram no canal. Não esqueçam de se sentar o dedo no like. Muito obrigado por assistir todos vocês. Obviamente, é claro, os meus mais sinceros e singelos. Valeu, irmão!